Olá, gente! Bom dia! Começar mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje é terça-feira. Estão de manhã aí. Daqui a pouquinho são umas 11 horas da manhã, eu acho. São 11 horas da manhã já são. Vou aqui escovar meu dente pra poder atender algumas pessoas aí da minha consulta do baralho. Depois a gente vai fazer a compra do mês, né? Porque a sua adrenalina tá vazia. E eu como igual madrata, tem que ter minhas besteiras pra comer. Eu compro umas coisas pra fazer salada. Porque eu cheguei numa certa idade, gente, que meu corpo tá pedindo outras coisas. Coisas que eu não queria antes, tipo salada. Então, eu tô comendo mais salada ultimamente. Só que eu só gosto da salada que eu faço. Eu sou chata demais com salada de outros cantos. Só salada que eu faço mesmo. Também suco. Mas eu quero o suco da polpa, sabe? A gente compra essa pacotinha de polpa. E aí vai fazendo o suco da polpa, que é uma delícia, né? Fica mais natural também. São coisas que meu corpo tá precisando. Ele tá pedindo. Tipo, eu não quero mais tomar café da manhã. Não é como se fosse antigamente que eu tomava um leite com nescau, ou um leite com café. Não, eu quero tomar um suco gelado, uma coisa assim. Sei lá, a gente vai mudando os paladares. Mas trabalho pra Cecília, tá dizendo. E o salário? E o salário, amor? Não recebi até hoje. Não recebi até hoje. Não recebi até hoje. Não é trabalho pra caminhar. Não é. Porque eu souco da manhã. Aí, o que você ia fazer? Não, eu precisaria. Você prometeu que quando quer assim, dar uma vida boa, de rainha. Você tirou da casa de mamãe pra isso. Não. Mentirar, tirar foi eu. Mentirar, era uma força. Mentirar, era uma força. Mentirar, era uma força. A outra, a outra, gente. A outra, a outra. A gente tenta maquinar como é que ela sobe ali pra poder abrir a fechadura. Tá vendo a fechadura, amor? Só de olho aqui na entrada, ó. O quarto. A Nicola é terrível. Ainda igual a minha bronzela chibata. Acho que vocês viram. Eu coloquei o tempo no começo do vídeo. A bronzela chibata ali na piscina. Ai, pois é. Eu já ia fazer uma comprinha. Eu ia entrar na minha mãe. Porque ele acordou bem cedinho. Porque ele tá com o nariz ruim. É gripadinho. Né? Se tem postulgoso, aí começa. Senão a gente dele. Aí, quando eu dou gripadinho e tal. Eu queria dormir mais. Ela pegou e ia pegar pra minha mãe. Aí, deixou ele lá e veio pra cá. Pra gente poder ir pro mercado em paz, sozinhas. Aí, quando eu chegar, eu vou picar a mula lá pra academia. Quando a gente faz exercício de braço. Vou ver se eu fumo pra vocês. Se eu vou conseguir, não. Eu morro de vergonha de ficar fumando assim, muito em público, sabe? Tenho que perder essa vergonha. Por isso que eu quero gravar vídeo todo dia. Porque todo dia eu vou pra algum lugar ou outro. Eu tenho que perder a vergonha. Eu tenho que começar a gravar antes. Senão a vida não anda. As meninas lá na academia ficam fazendo tiktok. Ficam dançando lá na academia bem de boa. E eu lá. Com vergonha de gravar. Vou gravar se senhora. E é isso. Vou escovar o dentinho aqui. Depois eu falo mais com vocês, tá bom? Aproveita aí. Deixa bastante like. Comenta, compartilha. E vem pro próximo canalzinho. Estão saindo agora de casa. Vou deixar o vídeo já. Ah, chuva escando, amor. Achei que dava um céuzinho até. Esses dias aqui na Natal tá chovendo bastante. Minha, choveu ontem, amor. Mas tá chovendo bastante, filha. Não era assim. Choveu o dia todo, praticamente. Já teve mês aqui que choveu horroroso. É julho. Eu acho que ia pra não sair. Julho não. Tá em agosto, né? Vamos julho quando começa a chover. Saiu muito em julho. Pois é, meu povo. E hoje é o dia que tá tendo apagão. Vários estados. Aqui não teve. Graças a Deus. Passa tendo vários estados apagão. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos ver se quebrou? Ah, eu vou mostrar pra vocês. A gente quebrou aqui. A gente queria colocar as plantas. O canteiro de plantas. Porque tava muito largo. Tá muito largo. E a gente vai trazer o carro pra cá. Então vai estar estacionado aqui. Ó, porque o canto tava ficando aqui dentro. Aham. Colocou o canto mais pra fora. Foi. Aí aqui vai vir o canteiro de plantas. Mas vai ser curtinho. Bem pequenininho, é. Estreitinho. Essa inclinação aqui vai vir pra parede. Isso. Vai puxar mais pra cá, entendeu? Vai ficar estreitinho aqui. Já vai pôr plantinha. Vai ficar estreitinho. E aqui é de estacionar o carro. E aí a mão vai poder subir pro carro pra cá. É. Pra deixar aqui. Porque aí dá como passar outro carro ali, ó. Aqui aqui, amor. É. Porque tem como passar outro carro ali, tranquilo. Entendeu, gente? Não tem problema dela de estacionar. Pra ele poder ir pra academia, poder sair à vontade. Chegou o Uber. Só vou esperar pegar um dinheirinho pra poder levar ele pra fazer o alinhamento, né? Que como o carro bateu nele, ficou desalinhado o bichinho. Chegamos. 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 E olha só aí. Tá bem vazio aqui, ó. Que bonita, amor. Ela de presente, né? Que bonita. Gente, pra um boy. As bebidas com a taça. Tá com a cerveja, ó. Por um mato aí. Tá com a cerveja. Mesmo preço? Aqui, ó. R$2,59. Tá essa. Tá saindo a R$31,08. Tem essa aqui, R$2,07 a mais. R$1,08 só mesmo. R$3,84. Ela tá... Vou mostrar pra vocês que eu vou ver aqui pra vocês verem aqui. Primeira parte que a gente entra já é cerveja. A gente vai comprar uma cervejinha. Aí tá hipava assim normal, amor. Tem. R$2,19, ó. Não sei. Uma dessa pra mim tá ótima. Tá hipava? Pode ser. Ó a skin. Ó a skin, homem skin. R$28. Não, tá mais cara a skin. Tá mais cara a skin? É. Não pode só ser mesmo. Eu devo procurar pra cerveja não, gente. Eu não gosto de cerveja amarga. Tipo aquela Heining. Aqui, ó. Não gosto. Essas muito amargas mesmo, eu não gosto. Mas essas aí, tranquilo. Isso aqui é muito... Isso aqui é gostosa. Bem levezinha. Posso assim, ó. Aquela que é, não sei o que. Bruauce. Bruauce. Também é muito... R$26, né? É, R$26, né? É, R$26. Essa tag não tomou ela não, essa tag. Sério que ela era ruim. A gente vai pegar um refrigerante de sapoia mesmo, né? Porque a gente vai começar a tomar mais suco do que é refrigerante. Fique. O que é igual uma foto? Desta aqui? Não, laranja. Ele gosta mais de qual? Eu vou contar que está, gente. É, em Daya. É, em Daya. Ele gosta mais de qual? Essa aqui é a Joaninha. Santa Joana, ele é gostãozinho Ele gostava assim, super assim, ó Nem eu gosto, né, Nere Essa é essa mesmo Tava vendo o outro, mas o outro não tem valor não Esse aqui, ó Santa Joana Tá saindo um real O Indaiá não tem de Guarani nada Só tem desses, né De uva, assim Pois é, esse mesmo A Mô já pegou ali um vitamina, né O plocão pra fazer cuscuz Cuyama, cuscuz Com feijão Como tá frio hoje Tá frio, eu tô vindo com a mozinha de frio Tem pouca gente, aí fica frio Esse é um carioca Pegar qual? Carioca Esse aqui, por que você tá bonito, né Por que você tá Tá sério Vamos ver se tem muito Ai, tá bonita, sem pedra, ó Tá limpinho Olha, tá bem limpinho ele, ó Bota lá Grãos selecionados, é mesmo Tá bem limpinho ele É, ó Precisa ficar catando A gente catar feijão, amor, não, né Fazer? Feijão, só mais que só Você não catar não vai fazer, né Não, não, eu boto... Eu tenho preto Tem um preto lá, acho que não precisa não, né Então, geralmente quando a gente faz... Só se... Era bom pra fazer uma feijoadinha que tá com vontade, né Ou tem lá? Tem um preto Tem um preto Tem um machismo Só me quer fazer hoje Uma mini feijoada pra gente comer Aqui com a calabresa Mas vai dar esse restinho que você for pegar? Dá, pra fazer um feijãozinho de coisa legal Arroz branco Tem o namorado Eu gosto muito do Caminho Mas o Caminho branco Esse negócio não Tem só... Ó, o Joaquim tá 5 O namorado tá 5 e pouco Esse aqui tá 4,75 Só o Joaquim 5 e pouco Tá mais caro Tá mais caro, o Caminho é muito bom A gente não come arroz perbolizado Amor combia, né, amor? Antigamente? Eu morava com a mãe dela Mas aqui a gente não Comigo eu nunca gostei Tem um em casa Então não precisa Bom, aqui não vende não Saco de lixo preto, barato Acho que não, né Vende? Mas não é barato não Vamos dar uma olhada Bora Vou filmando por parte Pra não ficar muito cansativo Pra vocês verem Ficar muito longo o vídeo, gente Tem aqui um açúcar Esse aqui é alegre mesmo Esse aqui Gente, acho saco preto barato aqui Porque a amor usa pra colocar o lixo Lá perto de casa, no bairro É bem baratinho Bem bastante, bem barato Mas aqui acho que não vai ter Tá achando aí, amor? Saco preto? Que prato lindo esse verde Olha Essa parte não Essa parte não Eu vou comprar pra você lembrar Papel coisa Tem com uma dona assim, né? É Se eu ver, acho que é ali Outro lado As garrafas Tem aqui essa aqui grande, amor Ó 20 reais 20 reais Essa grandona Tem que levar isso aqui de água Mas é Põe o tamanho da sua Ela tá na minha Mas eu vou querer alguma Pra achar da minha mãe? Não Pra você levar pra outra Pra coisa Pra água É Então Só dá alicrime mesmo Pra achar Ou aquela que você viu lá Naquela mulher 30 reais É É Que elas vinha igual do Yamo Ó, amor Bonitinho verde A ver com os copinhos De próxima pra criança É Boa aquela de Copaculhão Entenda grande Que tu deu pra abrir Pra coisinha Pra Erika Sim Pra aquele cheiro Tá mais barato E o homem tava vendo Só uma por 40 reais Eu falei Olha, Dinho Ele separou todo Só uma por 40 reais Minha Safado Vamos ver Acho que é aqui Que tem pacote, né? Vamos comprar Um desse Que tá 3,9 Pega o desse Pega É bom? É limpa É bom ele Pega Tá a gente lavar a louça, não é? É Leva desse Que eu tô levando de coco Eu tô usando de coco O de coco também não tinha dor Tô ou se eu não tinha dor, na verdade Quase tô ou se eu não tinha dor aqui Vou levar desse agora Leva um limpa de coisa aqui, ó É que eu boto na vasilha, amor Fica misturada Que leva não Não, fica horrível Eu não gosto de ter duas cores, não Oxi Não Não, não gosto Mas põe os dois verdes Também não tinha dor Esse aqui Tu quer verde Eu não gosto de Não, senta o cheiro dele Como é É de limão Esse aqui Eu me acostumei com o de coco Esse aqui é parecido com o de coco Que é natural, ó Então leve R$89, tá Vai precisar? Tem bucha lá Que tem bucha Tem bucha na gaveta? Tem lá no negócio Sim Ah, então vou achar a bucha Que lá tem em casa Olha assim Olha como sai vantajoso Os 4 por R$17,90 Vai levar um desse Tem que levar um desse Pra deixar lá fora Ó o álcool gel Pra limpar a cor dos gatos Desinfetar a mão Outro Tamanho de lustra móveis Vai pegar um grão E vai levar um pequenininho Porque ele vai fazer um teste Se você não passar Ela já não quer mais No outro mês É Porque eu só não posso passar Não Nossa Próximo round Vou pegar meu OB Que eu amo Médio Esse super Deus me livre 9,90 Tá Melde Vou pegar um Vergente Vou pegar Acho que uma escova Lava pra mim Nossa Aqui não vai ter Numa escova Ah não Aqui é a parte infantil Senão é outra parte Pra pegar a escova De adulto O que amor? A gente ainda tem lá Pra usar A segunda É isso aqui É Vem 12 Você pagar um Coisa Porque tem Sendo branquinho É o que importa Os amarelados Me dão alergia A gente usava muito amarelado Quando a gente Era pobrinha Lá em São Paulo Dá alergia Aí a mãe começou a comprar Mesmo sendo pobre Os branquinhos Porque senão não dava alergia O Max Tá quanto? Olha aqui Aí não posso Ver uma coisa nova Olha aqui Amor Conjunto Novo Vem ver aqui Novinho Conjunto Posso ver essas coisas Ficam doidas A gente vai comprar pra ele Olha isso aqui Óleo de coco Ai óleo de coco Ele se dá bem com óleo de coco Meu Deus É perfeito o kit Ai que perfeito Cachinhos Ai amor É perfeito pra ele Óleo de aranha Amor Você vai ver isso Isso é pra gente maior A gente prova o Henrique Não é pra nós não É aquele shampoo Você vai usar Vou usar Até pras meninas Não é molinho As meninas Eu dou pras meninas Porque ele é molhadinho Com óleo de coco Pra achar bem hidratado É bom Ela vem não Tá ótimo Você vai no banheiro dele Pra deixar no banheiro dele É Tá quanto? Coleno em cachinhos Dá uns 30 reais Eu acho O kitzinho Ó gente Tem umas coisinhas aqui Vamos usar o sabonete Lentilha Eu amo lentilha gente Com bacon Calabresa dentro Comprei pra colocar na salada Sem caroças Aqui pra me comer Normal Tular pra minha mãe Esse aqui é pra usar Com Esse aqui que eu comprei Esse sabonete líquido Que eu gosto mais Pra usar E agora falta Pra gente vai pra Pra gente vai pra parte De mistura ali Pegar um bolo Pra fazer pra amor Agora a gente tem A forminha Tá aqui Você gosta Até o Ian gosta também Essa é de costela Com molho de churrasco Não, ela só de costela Tá mais gostosa Do que tem Peguei um macarrão Que é bom nesse Pene E sem ovos Tem a função com ovos ali Azul E sem ovos Essa é vermelha Eu gosto sem ovos Tem que colocar uma calabresinha Com molho Né amor Chega Entra aqui dentro Carne moída Uma delícia Bora Vamos aqui já na parte Das carnes A gente leva pouca carne Por que gente? Porque a gente faz Muita coisa de soma A gente faz muita coisa De airfryer Então muita coisa A gente não leva De mistura Pra fazer a panela A gente tá levando dois Que é pra colocar No feijão E na lentilha Pegou o bacon Aí que eu peguei Pegou o bacon? Olha o bacon aqui Que delícia Aqui é o colchão mole Aí peguei o colchão mole E peguei também Uma fraldinha Fraldinha, patinho São carnes maravilhosas Ó, patinho Peguei aqui ó Pra vou fazer brownie pra ela E eu vou fazer aqui Uma lobo Que a Ju me pediu Depois eu gravo mais Pra vocês Meu fígado Meu fígado Aquela ama eco Que nojo Ó aqui Escondidinho Deixa eu levar Um escondidinho Acho que não vai Caber na airfryer Não é esse aqui Se fosse redondinho Você fez tudo redondo Pra caber na airfryer Deixa eu comer Que é pra mim amor Peguei uma tortinha De frango e cebola Mãe de fome Passar já no caixa Vem embora Acabamos de chegar A bagunça tá aqui ó A gente vai organizar tudo Pra gente gravar mais Que a gente tem que chamar a Uber Pra minha mãe vir com o Ian Que já acordou Que é no peitinho Aí Cozinha pequena É o ó É Comprar tudo Que precisava É Agora só mistura Que se acabar Dessa coisa Que dá todo mês Dessa coisa Que eu compro Assim dá um mês O que não dá É mistura Vocês compriam Que a gente fez De uns 800 reais Assim ó A gente não comprou Muita coisa Como a gente De mistura Porque a gente come A gente come coisa Também Muita coisa De É que as vezes Não quer comer mistura Quer comer bagão E nem isso Mas também A gente compra Muita coisa Pra fazer na airfryer Né Então E a gente comprou Quando acabar mesmo É A gente não Mistura Mas a gente comprou Até carne Não foi Mistura Não Porque as vezes Estraga Porque é Deveria De semana Que ela não quer Comer nada É verdade Ultimamente Eu tô querendo comer E jantar Né Ultimamente Eu tô querendo Jantar Comprei uma caixa Comprei aqui É amor Vem seis mesmo Sofia Olha aí Acabando com o sofá A outra aqui Sentava aqui Não pode tomar uma caixa É mamãe Não trouxe o sachê Mas esqueceu o sachê De vocês Esqueci Minha filha Desculpa Esqueci Passei lá em frente Ia pegar E esqueci de pegar Ô meu amor Depois eu me compro Pra você na rua Quando eu me for pra academia Eu me passe e compro Um sachêzinho amanhã Pra você Mas tá branca, gente Branca, branca Gostosa Minha outra ali Gordinha Como sempre Meu bolinho O brownie da boy A gente comprou A forma de silicone Pra colocar na fry Fazer na fry bolo Agora você abre Bota aqui Na coisa E se só Aqui dentro, né Quero comprar um negócio Tão bonitinho aqui Tudo arrumadinho Aí vem com um negócio Feio desse Pra colocar A gente pega dois Desse aqui É um dos melhores Que tem Esses três corações Porque ele não é muito açucarado Aquele gosto ruim É o que chega perto Perto do Nescau É esse Chega mais perto Porque o resto É muito açucarado É ruim demais Agora esses três corações Não me decepcionam Muito bom E nesse café dele Também é muito bom Caputino Dos três corações A marca é boa Ó, gente Meu prato Cinco horas da tarde Eu vou comer agora Já me fazer um feijão Com as suas feijoadas Com bastante coisa dentro Couvezinho A carrinha de sol Amor do almoço Eu também É isso Eu vou comer agora E ela tá ali com medo também É um almoço e janta É, mas é só lanchar Ai, que delícia Acho que vou até ouvir uma cervejinha Amores São sete horas da noite Eu vou encerrar o vídeo por aqui A gente vai deitar A gente fica assistindo no quarto Pelo notebook mesmo Enquanto a gente não compra uma tesão Quarto a gente assiste pelo notebook mesmo Tá tudo certo Lá pra uma caixinha de som E ficar tchan pra gente assistir a novelinha ou o filme Vou tomar um remedinho aqui, gente Ó Vou tomar esse Napromax aqui Que é um anti-inflamatório Por quê? Tava usando brinco na orelha Que fazia tempo que eu não usava Que eu tenho aqui uns sete furos E eu fui usar Dois furinhos desse Olha como tá, gente Ele já tá preto, ó Dá pra ser até tomada agora E aí começou a doer muito E começou a dar uma íngua Aqui atrás do pescoço, né Que é aquela bolinha aqui da Da inflamação Então eu vou tomar um anti-inflamatório Pra ficar Boa E é isso, meus amores Me segue no Instagram Eu faço sempre uma brincadeirinha no Instagram Hoje eu fiz a brincadeirinha de Quem acertasse o valor aqui das minhas compras Eu ia sortear um valorzinho de Pix pra pessoa Então É bem legal Também acompanha lá que vocês vão gostar E é isso Fiquem com Deus, tá? Até o próximo vídeo Até amanhã no caso pra vocês E obrigada por estarem aqui Compartilha bastante esse vídeo Interage aí Comenta Tá bom? Gosto que vocês interajam comigo Que a gente converse bastante aí nos comentários Certo? Respondo todo mundo E é isso Até o próximo vídeo Com vocês Fui!